Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aulinha vai ser dessas pecinhas para aplicação. Pecinhas essas que eu vou utilizar em outros trabalhos, por isso que eu tô trazendo esse vídeo separadamente, tá bom? Nessa aula a gente vai aprender essa flor maior, também essa daqui que é a mesma, a diferença é que essa aqui tem uma carreira a mais. Vamos aprender a fazer essa pequenininha aqui, ó, que é bem delicadinha, bem bonitinha, né? E também as folhinhas, tá? Pra você aprender tudo isso, pra você colocar em aplicação, né? Nossa próxima aula vai ser com a aplicação para um suplá. Estou fazendo também separado pra você ter a opção se coloca ou não, né, no suplá. Essa flor, ela é bem conhecida, tá? Porém, eu fazendo ela várias vezes, eu vi uma técnica pra deixar as pétalas mais abertinhas. Então, se você já faz ela, né, tem o costume de fazer, assiste a aula se você quiser aprender essa técnica pra deixar ela com as pétalas bem perfeitinhas, tá bom? Então, vamos para a nossa listinha de materiais que vamos... Bom, pessoal, pra fazer todo esse trabalho aqui, eu utilizei o fio Charme, tá? Porém, eu fiz uma aqui pra mostrar pra vocês no fio Duna, né, que é um pouquinho mais grossinho do que o fio Charme. Mas, eu não colocaria esse daqui no suplá, tá? Eu colocaria num trilho de mesa ou até num tapete. Agora, no suplá, pra ficar mais delicadinho, utilizem o fio Charme, porque além dela ficar bem abertinha, ela dá uma delicadeza na peça, tá? Olha a pequenininha, tanto que ficou delicadinha. Então, são as mesmas cores, aliás, a mesma linha que a gente vai trabalhar. Todas essas daqui foram feitas com o fio Charme. Esse daqui é o rosa candy, tá? O verde, gente, eu vou te mostrar a numeração dele agora. Só vou ficar devendo essa daqui, porque eu já joguei o rótulo fora, tá? Então, mas a gente vai trabalhar agora nessas cores aqui, ó. Para a folha, fio Charme, rende muito, gente, dá pra você fazer muita coisa. Essa cor daqui é a cor 9392, a cor folha, para as folhas. Vamos fazer também flores menores. Essa daqui, ó, a gente vai fazer nessa cor aqui, que é o amarelo candy. Essa cor aqui é a 1114. A flor maior, que é essa daqui, ó, vou fazer, eu escolhi fazer no vermelho, tá? Esse daqui é o pimenta 3581, ok? E essa pequenininha aqui, ó, vou fazer na cor branca. Oito mil e um, todos os fios Charme, tá, gente? Não esquece, o fio Charme, pra ficar bem delicadinho o teu trabalho, ok? A agulha, dois e meio milímetros, e uma tesoura. Vamos precisar também de pérolas, né? Essa pérola aqui, ó, é a número 6, tá? Pérola número 6, pra você colocar todas elas, inclusive a pequenininha, eu coloquei a mesma numeração de pérola, tá? Isso a gente vai precisar pra fazer as flores. Se você quiser, tiver curiosa pra ver como ela vai ficar no suplá, você segue o nosso canal, ativa o sininho, pra você não perder essa novidade que a gente vai trazer depois dessa aula, ok? Pra que, Val? Pro YouTube te recomendar o vídeo, tá bom? Então, fiquem ligados aí, porque a gente vai fazer primeiro as flores e depois vem o suplá, ok? Então, vamos lá trabalhar. Pessoal, como é um trabalho bem pequenininho, eu não vou dar pausa no vídeo, tá? Se você quiser dar pausando o vídeo seu aí, pausa que eu falo, é aquela voltinha que eu falo. Vou dar a voltinha aqui e eu volto com vocês, sabe? Eu vou fazer a carreira todinha, porque são peças muito pequenas, né? Só nas flores que eu vou fazer isso, tá? Então, se você sentir necessidade de dar uma pausa aí pra seguir o seu trabalho, faça aí, ok? Pra fazer a folha, fio Charme, agulha 2,5, dou um nó inicial, subo oito correntinhas. Duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, ok? Venho na segunda correntinha, ó, na segunda, e coloco um ponto baixo. Aqui eu vou fazer, ó, um, vou no próximo, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Baixos, tá? Sete pontos baixos aqui de um lado. Faço duas correntinhas, no mesmo lugar que eu coloquei o sétimo ponto, eu faço o primeiro ponto baixo. Agora aqui, presta atenção, porque a gente não tem a mesma quantidade de pontos, tá? Fiz um aqui, ó, eu já começo contando por ele. Um, vou aqui na correntinha, conto dois, no próximo, três, no próximo, quatro, no próximo, cinco. Dessa vez aqui, a gente vai fazer cinco pontos baixos, tá? Desse lado, sete, e aqui, cinco pontos baixos. Viro o trabalho, tá? Faço uma correntinha e vou trabalhar os pontos aqui na laçadinha de trás do ponto, tá? Ó, ponto baixo. Um, dois, no próximo, no próximo, três, no próximo, quatro, cinco, e aqui, ó. Nas duas correntinhas eu coloco o sexto ponto baixo, tá? Então, na viradinha eu fiz o seis. Terminei aqui, faço duas correntinhas e começo a contar, ó. No mesmo lugar, eu coloquei o último, que é nas duas correntinhas, eu coloco o primeiro. Um, agora eu vou na laçadinha de trás do ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ok? Como eu vou orientando, né, a vocês fazerem? Eu vou contando sempre essas pontinhas, né? Na hora que eu tiver com três pontinhas, dos dois lados, três pontinhas, eu paro, tá? Agora eu viro o trabalho, faço uma correntinha. Aqui, ó, no primeiro ponto na laçadinha de trás. Um. Vou para o próximo, dois. Para o próximo, três. Quatro. Cinco. Seis. Vem ponto em cima de ponto, né? Aqui, ó, entro nas duas correntinhas e coloco o último ponto. Tá vendo? Sete pontos desse lado. Duas correntinhas, agora eu vou ter menos pontos desse lado aqui, ó. Põe um ponto baixo no mesmo lugar. Na laçadinha de trás, faço um. No próximo, dois. Aliás, já começa a contar desse daqui, tá, gente? Um, dois, três, né? Tem que ser o primeiro do lado. Quatro. Cinco e seis pontos. Eu deixo aqui o último pontinho aqui, tá? Nesse daqui, eu deixei dois, porque é o cabinho da flor. Aqui, eu só deixo um, tá? Eu viro o trabalho, pode notar que aqui eu já completei, ó. Com mais essa carreira que eu vou fazer, vai ficar três pontinhas, tá? Então, desse lado já vai ficar pronto, ó. Uma correntinha, vou lá e faço ponto em cada ponto. Já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui dentro, eu coloco o sétimo ponto. Agora, desse lado vai ser menos, né? Faço duas correntinhas. No mesmo lugar, eu já inicio do outro lado. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Não posso fazer mais uma aqui, ó. Porque aqui tem o último ponto. Então, aqui eu fecho com sete pontos também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, dos dois lados agora tem sete. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Três pontinhas de cada lado? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Já corto o fio. Faço aqui, ó. Um nozinho. E arremato esse fio. No caso aqui, que eu vou trabalhar colando essa folha no meu trabalho. Eu faço um arremate assim, só por segurança, tá? Então, eu venho aqui e só faço isso aqui, ó. Se você for fazer uma peça que vai mostrar o arremate, faz um acabamento melhor. Já que a minha vai ser colada e vai tampar isso aqui e não vai sair nunca mais, porque a cola é boa. Ó. Dou dois nozinhos e corto. Pra fazer o suplar, eu precisei de quatro para cada, tá? Ó. Uma, duas, três pontinhas. Uma, duas, três pontinhas, tá? Então, essa é a aulinha da folha. Agora, a gente vai pra flor menor. Bom, pra fazer a nossa florzinha menor, que é essa daqui, gente, ó. Ela é bem pequenininha, bem delicatinha. Dá pra ser aplicada em amigurumi, né? Em outras peças aí, ela é bem delicada, tá? Vou fazer aqui com fio branco, por ela ser bem pequenininha, não vai dar muito trabalho, não. Primeiro, o anel mágico. Olha como eu fiz o meu anel mágico, ó. Tá? Ó, venho aqui e busco o fio. Aqui eu vou subir duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas e prendo aqui no meu anel com ponto baixíssimo. Esse é o segredo, ponto baixíssimo sempre, tá, gente? Ó, vou dar uma fechadinha aqui, só pra não ficar muito grandinho, que não ia atrapalhar, tá? Terminei uma pedra, agora eu já inicio a próxima. Ó, duas correntinhas... Dois pontos... Dois pontos altos. Terminei, faço duas correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Ó, vou fazer isso cinco vezes, até formar cinco pétalas, tá? Já tenho duas, vou para a próxima. Duas correntinhas, dois pontos altos. Finalizo com duas correntinhas com ponto baixíssimo aqui no meu anel mágico. De novo, duas correntinhas, dois pontos altos e duas correntinhas. Ó, vou fazer a última. Duas correntinhas e dois pontos altos. Essa última aqui, pra me finalizar, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Vou dar uma fechadinha aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Essa última aqui, eu finalizo tentando entrar dentro do primeiro correntinha que eu fiz, tá? Ó. Não, peraí, tem que ser mais pra baixo aqui. Por que que eu quero entrar aqui dentro? Talvez com a agulha mais fina era melhor, né? Por que que eu quero entrar? É pra dar um acabamento legal, tá? Ó. Ó, não vou. É mais difícil pra mim que tô gravando, gente. E eu tenho que ficar na posição aqui, que eu não posso chegar muito perto. Ó, foi ponto baixíssimo. Pra vocês aí, vai ser mais fácil, tá? Agora, eu corto, levanto esse fio e já coloco ele pra dentro aqui, ó, do buraquinho antes de eu fechar o anel mágico, tá? Ó, coloco ele pra dentro e agora sim eu fecho o meu anel mágico. Aqui, o que que você vai fazer? Você vai vir com esse fio aqui, ó, que você puxou, vem pra dentro. Aqui você coloca a pérola, depois coloca pra trás, dá dois nozinhos e tá prontinho a sua flor, tá? Eu já utilizo esse daqui pra colocar a pétala. Aliás, a pérola, tá? Tá bom? Então, e ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Dou dois nozinhos aqui, ó. E pronto. Belezinha? Então, a florzinha menor é essa. Agora, a gente vai fazer, olha só como ela ficou, né? Coloquei a pérola aqui no bastidores e ela já ficou aqui, ó, perfeitinha, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer as outras flores. E elas são iguais, tá? Então, quando você iniciar, eu vou fazer essa maior aqui, mas você vai ver que é a mesma, ó. Quando eu faço assim, dá pra ver que é a mesma flor, tá? Então, aqui vai ser duas aulas em uma. Você vai aprender essa menor, essa maior, e ao mesmo tempo aprender a fazer essa menor aqui, ok? Então, vamos lá. Já essa daqui, porque ela é um pouquinho maior, eu já vou dar aquela sequência de iniciar com vocês, né? Fazer duas pétalas e deixar vocês terminando a carreira sozinhos, tá? Depois eu venho iniciando, vai ser diferente dessas duas pecinhas que são menores que eu acabei de fazer com vocês, tá bom? Nó inicial, tô com o fio vermelho aqui, ó. Nó inicial, venho aqui, busco o fio. Val, posso fazer com correntinhas? Eu não acho legal, mas se de tudo você não conseguir, pode fazer umas cinco correntinhas aí, tá bom? Mas tenta fazer o nó inicial não, gente, o anel mágico, porque fica mais fechadinho, tá? Fiz aqui, ó, uma correntinha e dentro desse anel mágico eu vou fazer doze pontos baixos. Vou fazer os meus aqui com vocês bem rapidinho, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó, venho aqui, puxo o fio, né, que está meu anel mágico, ó, bem fechadinho, depois eu fecho mais. Eu posso utilizar esse daqui pra fazer, né, depois colocar minha pérola, tá? Aqui, ó, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu iniciei. Ponto baixíssimo, mas aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Um ponto baixo e três correntes. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Tá? E vou fazendo isso até eu completar seis argolinhas, ok? Ó, ponto baixo, três correntinhas, pulo um ponto. Já tenho quatro argolinhas. Três correntinhas, pulo um ponto, próximo ponto. Ó, já tenho cinco e agora eu vou finalizar com a sexta argolinha. Terminei as três correntinhas aqui, ó, entro aqui dentro desse ponto baixo com ponto baixíssimo. E já passo logo para a primeira argolinha com ponto baixíssimo, tá? Esse é o segredo, gente. Ponto baixíssimo e sempre fazer duas correntinhas para cada pétala, tá? Faz duas correntinhas. Nessa primeira argolinha, nessa primeira camada, a gente vai ter três pontos baixos, pontos altos aqui entre as correntinhas, tá? Então, fiz aqui, ó, três pontos altos e faço as duas correntinhas, volto na mesma argolinha e prendo com ponto baixíssimo, tá? Sempre ponto baixíssimo, para ela ficar bem abertinha, ok? Feito isso, eu já vou para a próxima, ó. Ponto baixíssimo, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui e prendo com ponto baixíssimo, tá? Já fiz duas pétalas, vou fazer mais uma com vocês, para vocês pegarem o engate aí, né, para as próximas, tá? Termino aqui, ó, com ponto baixíssimo e já vou para o próximo. Ponto baixíssimo, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas e fecho aqui a terceira pétala com ponto baixíssimo, tá bom? Olha como ela fica abertinha, né? Por ela ser de camada, esses intervalos aqui fecham, tá? Uma camada em cima da outra vão ficando menos abertura, ok? Finaliza aí e para você fechar, você volta comigo para a gente ir para a próxima carreira, ok? Bom, pessoal, aqui, ó, fiz as seis pétalas, tá? Agora, eu venho aqui, ó, em cima do ponto baixíssimo. É a mesma coisa daquela branquinha, vai dar um pouquinho de dificuldade? Talvez essa não, ó, porque não entrou o ponto para dentro. Aquela branquinha entrou o ponto para dentro, vocês viram a luta minha, né? Então, em cima do ponto baixíssimo... Pera aí. Bom, você pegar, ó, em cima da argolinha, por baixo da argolinha que fica melhor, tá? Até para você esconder o arremate. Depois, ó, dá uma puxadinha para ele ficar mais fechadinho. Pronto. Agora, ó, sobe um pouquinho, vem por trás para levar esse fio para trás, ó. Trás do ponto. Mesmo lugar que sair, ó, pega ele para trás, tá? Terminei aqui, volto o fio tamanho normal, faço uma correntinha e venho aqui, ó. Nesse ponto baixo da carreira anterior, ó. Passo a agulha por cima dele, busco o fio e faço aqui um ponto baixo. Tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Nessa carreira a gente vai ter quatro, tá? Ó, venho aqui, passo a agulha por cima do ponto baixo, busco o fio e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. A mesma sequência de pedras, são seis argolinhas aqui que a gente vai precisar, tá? Então, com a agulha, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Venho aqui, ó, busco, uma, duas, três, quatro correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Esse aqui é o meu último. Um, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. No primeiro ponto baixo da primeira argolinha que eu fiz, eu prendo com ponto baixíssimo. Pra fazer a pétala dessa carreira, eu já entro na argolinha de quatro correntinhas com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas e agora, nessa carreira, a gente vai fazer cinco pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos baixos, duas correntinhas, volto na mesma argolinha e prendo com ponto baixíssimo. Terminei, já vou pra próxima. Um ponto baixíssimo, duas correntinhas e cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas, volto na mesma argolinha e prendo com ponto baixíssimo. Assim, eu vou fazendo em todas as argolas, formando seis pétalas como essa, tá? Vou fazer até o final, eu volto com vocês pra fechar e pra última carreira, ok? Bom, pessoal, nessa carreirinha aqui, ó, a gente tem a flor menor, né? Você só vai fazer o que eu vou fazer aqui agora, aí você finaliza ela. Quando você for fazer essa menorzinha aqui, ó. Inclusive, eu já fiz ela na cor que eu vou precisar. Vai fazer, né, o conjuntinho aqui com essa daqui, ó. Tá vendo? Então, é nessa carreira que você para as flores menor. Você vem aqui, ó, debaixo dessa laçadinha do ponto baixíssimo, faz um pontinho baixíssimo bem apertadinho, né? E se você for terminar, você corta o fio e puxa ele pra trás pra você arrematar. No nosso caso, a gente vai fazer mais uma camada que vai fazer essa daqui, ó, tá? Então, aqui, ó, eu vou levar ele pra trás. Não é legal, não. Vou puxando o fio. Pra trás, no avesso da minha flor, puxo aqui. E aqui, eu volto ele no tamanho normal, ó. Dá uma puxadinha, faço uma correntinha pra descer aqui, ó, e fazer um ponto baixo, tá? Essa correntinha é só pra dar um espacinho, ó. Venho aqui embaixo, passo a agulha na frente do ponto baixo e busco o fio, e aqui eu faço um ponto baixo. Agora, aqui, a gente vai fazer nessa última carreira cinco correntinhas, tá? Pra fazer a argolinha. Três, quatro e cinco. A mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, ó. Venho aqui com a agulha pela frente, busco o fio e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Como esse fiozinho atrapalha esse fio que fica no alhão mágico, vocês não tem noção. Apesar que eu não sou muito de usar ele não, tá, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês como eu coloco a minha pérola. Quatro, cinco. Ó. Ponto baixo, a mesma quantidade de argolinhas, tá? Ela é feita de camadinhas, então, a gente vai precisar da mesma quantidade. Três, quatro e cinco. Gente, esse fio aqui, fio Charme, ele serve, ele fica mais delicadinho, então, você pode usar essas flores em muitos trabalhos, tá? Inclusive, em tapetes também, tá bom? Embarrados de toalha, barrado de pano de prato, suplá, ele fica muito delicadinho e combina com tudo. Ó, vou fazer a minha última argolinha de cinco correntinhas, venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, prendo com ponto baixíssimo. E aqui eu já vou iniciar a minha última carreira de pétalas, tá? Ó, ponto baixíssimo, duas correntinhas. Nessa última eu vou fazer sete pontos baixos, aliás, pontos altos, desculpa aí. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Onde ele tá aqui, ó, esperando pra me atormentar, me atrapalhar, né? Ó, e fiozinho enjoado, viu? Pronto. Sete pontos altos, duas correntinhas, volto aqui e prendo com ponto baixíssimo. Vou para a próxima carreira, a mesma coisa, ó. Ponto baixíssimo, duas correntinhas e sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos, duas correntinhas e prendo com ponto baixíssimo. É a mesma coisa, tá, gente? A única coisa que modificou entre uma carreira de pétalas e outra foi somente a quantidade de pontos altos. A gente fez aqui três, na segunda cinco e na terceira e última sete pontos altos. As duas correntinhas do começo e do fim são iguais, tá? Então, agora eu vou dar a minha voltinha aqui, vou voltar com vocês pra gente finalizar, tá? E mostrar pra vocês como eu coloco a minha pérola. Pronto, terminei aqui, ó, toda florzinha, depois você ajeita ela aqui, né? Coloquei o fio pra trás. Como eu falei pra vocês, como é uma peça que eu vou colar, né, não vai aparecer o avesso, eu vim aqui com esse fio e amarrei com aquele fio que me atormentou a aula inteira, tá bom? Que é do anel mágico. Agora eu vou colocar a minha pérola, você pode utilizar aquele fio que atormenta, tá? Mas eu gosto assim, gente, porque eu acho que ela fica mais apertadinha, mais centralizada, né? Então, eu faço isso aqui, ó, coloco o fio na pérola, venho aqui, ó, busco ele uma ponta para baixo, faço ele ficar bem retinho aqui, ó, tá? Eu busco a ponta, mas que ela fica bem retinha uma com a outra, então eu preciso do lado do avesso pra me fazer isso. Então, bem retinho aqui, ó, do outro lado, venho e busco o fio também. E aqui, ó, ajeito e dou dois nozinhos apertando bem essa pérola, ó. Ela fica bem apertadinha, tá? E corto meu fio. Eu prefiro trabalhar assim, agora se você quiser trabalhar, né, utilizando o fio que você iniciou, ó, belezinha, tá bom? E assim a gente finaliza a nossa aulinha. A gente aprendeu quatro pecinhas aqui, tá? Ó, essa daqui não, essa daqui. E o que que a Val vai fazer com essas pecinhas, gente, ó, né? Aqui agora vai tá faltando, pra me terminar, só mais uma florzinha aqui pra fazer, né? Vou dar uma dica pra vocês, vai ficar assim, ó. Ó, coladinho no suplá. Aí tem a opção, né, das que gosta, com ou sem flores, né? Será que vai ficar bonito? Vai ficar faltando só mais uma florzinha aqui pra me fazer, pra fazer a parte da aplicação completa, tá? E agora, o modelo do suplá, gente. Então, assista aí a próxima aula, né? E pra não perder, segue o canal, né? Ativa a notificação, que é esse sininho. Se já tiver ativado, desativa e ativa de novo, o YouTube vê que você tá ligado ali, que você quer receber, tá bom? As notificações. Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.